Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Emanuele Escobar e nesse vídeo eu resolvi trazer pra vocês mais um vídeo de carnaval que até tinha comentado com vocês nos outros vídeos e lá no Instagram, inclusive se vocês ainda não me seguem, me sigam lá, tá aqui na descrição do vídeo. Eu tinha comentado que eu queria trazer mais de um vídeo de carnaval e aí eu trouxe da Mulher Maravilha, isso aqui é um pouco mais artístico, né, mais fantasia mesmo. E aí eu resolvi trazer hoje então uma maquiagem um pouco mais versátil, que não precisa de uma fantasia específica, dá pra usar com qualquer roupa. E é isso, espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem já se inscrevam aqui no canal, deixem um like e compartilhem esse vídeo, vamos lá. Bom gente, pra começar então eu vou começar fazendo a pele, tá, é uma coisa que eu mudei, eu fazia sempre o primeiro olho e ultimamente eu tenho feito a pele primeiro, tenho gostado. Então assim, eu vou fazer a pele, vou voltar com a pele pronta aqui, porque facilita bastante e como já tem outros vídeos no canal que eu faço a pele junto com vocês, tem um vídeo específico sobre isso. Então eu vou vir com a pele pronta e aí a gente faz o olho juntos. Gente, voltei, a pele praticamente pronta, cabrechei no iluminador, como vocês podem ver, até acho que vou passar mais um pouquinho pra deixar essa pele bem brilhosa. Porque carnaval, né gente, não precisa ter medo, olha só esse iluminador é maravilhoso, não precisa ter medo de riscar no iluminador, no brilho, já iluminei aqui acima da sobrancelha, já iluminei aqui no nariz, deixei a pele realmente prontinha, pra gente poder fazer esse olho juntos, tá? Bom, vamos lá. Primeira cor que eu vou usar no olho, resolvi apostar nas cores neon, tá, porque eu sei que tá super em alta pro carnaval. Eu tinha postado uma foto lá, que é essa aqui, e bastante gente veio me perguntar sobre a sombra, todo mundo gostou muito. Então eu vou começar usando a sombra que eu usei nessa foto, que é essa aqui, tá, esse amarelinho neon, vou abrir com muito cuidado, porque ele salta pra todos os lados, gente, porque ele é um pozinho. Vou tentar mostrar aqui na câmera, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ele é um pozinho, tá, então ele é a primeira cor que eu vou usar. Bom, gente, agora então pra começar o olho, eu vou aplicar um pozinho aqui, ó, só bem embaixo do olho, só pra segurar, tá, caso caia alguma coisa. E aí então eu vou vir com a sombra amarelinha, aplicando aqui no início, ó. Gente, olha só, apliquei um pozinho aqui embaixo, dá pra cair a sombra. O melhor dessa sombra em pó é porque ela esfuma super fácil, gente, super fácil. Ó, apliquei ela aqui no início, vocês viram que eu esfumei mais ou menos, tá, aí eu vou vir com a outra sombra também em pó, que é essa aqui. Eu comprei ele pra ser rosa, mas eu usei, ele é laranja, tá, então vou vir com ele. Pode ser com o mesmo pincel, tá, porque ela sai, assim, bem fácil do pincel, e eu quero bem que ela se misture uma com a outra, tá. Então, ó, vou vir aplicando aqui no meio, ó. Ó, gente, vocês viram que eu fiz só uma listrinha? Vou tirar o excesso, vou fazer aqui desse lado também, ó. E agora, vou esfumando bem delicado, bem devagarinho, sem pressa. Essa parte eu vou vir pra última sombra, essa eu não tenho em pó, então eu vou usar dessa paletinha aqui, neon, ó. Vou usar esse rosinha aqui, tá, neon, bem brilhosinho. Bem brilhosinho não, né, gente, bem neon. Ó, e vou aplicar aqui na parte final do olho. Gente, meu pincel tá todo amassado, nem ideia do que aconteceu. Enfim, ó, aí nós vamos puxando, ó, eu vou esfumando e vou puxando pra fora um pouquinho, tá. Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu pegar ela aqui, essa paleta é super bonita e pigmenta muito bem. Ó, vou dando uma puxadinha pra fora e vou esfumando pra dentro, tá. Porque eu quero fazer esse puxadinho aqui, que eu acho super bonito. Ó, subi até lá em cima. Mesma coisa aqui, subi até lá em cima. Já vou tirar o excesso aqui, vou vir com o amarelo. Ó. Botei bastante produto. Bom, pessoal, eu colei os cílios. É, eu ia usar um cílio bem grandão, mas resolvi usar esse aqui um pouquinho mais discreto. E eu achei super bonitinho. Agora eu vou vir com este pincelzinho aqui, tá, que é um pincelzinho de topinho reto. E vou fazer o seguinte, vou vir com as mesmas cores que eu usei na parte de baixo do olho, tá. Vou vir com o primeiro, o amarelinho aqui. Agora eu já venho com o laranja. E por último, eu vou vir com o rosa. Esse pincel que a gente usou pra esfumar em cima do olho, e vai dar uma esfumadinha. Pra não ficar tão acesa essa cor. Na boca, eu vou usar este batom aqui, que eu uso sempre, vocês já estão acostumados com ele, que eu adoro esse batom. Ó. Então, gente, esse foi o resultado da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixem um like nesse vídeo, compartilhem ele. E se vocês reproduzirem essa maquiagem, me mandem lá no Instagram. Meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, que eu vou repostar essa maquiagem de quem me mandar. E é isso. Tô muito feliz, adorei essa maquiagem, adorei o resultado. Lembrando que é só vocês adaptarem pra outras cores, ou enfim, pra outros modelos, né, de maquiagem. E é isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. E é isso, gente. Amei. Espero vocês no próximo vídeo.